Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira, sou do Segredos da Audiência e daqui a pouquinho você vai descobrir o porquê que eu tô na frente dessa parede preta. Bom, eu tenho uma das informações que eu quero falar pra você nesse vídeo é a respeito da máquina automática de vendas. A gente tá no meio de um lançamento abrindo as inscrições da máquina automática de vendas que ficaram abertas apenas por sete dias e eu quero te falar o porquê é importante você aprender com esses caras sobre vendas, aprender como colocar as suas vendas no automático. Eu trabalho com marketing digital há algum tempo, eu sei que escrever copyright, eu sei que escrever, ter uma carta de vendas é algo que realmente vai trazer valor, vai conseguir transcrever o que o seu produto tem de bom pra fazer a venda, eu sei que é fundamental. Eu sou formado também como publicitário, eu sei que as palavras vendem, eu sei que isso aí é fundamental pra você fazer sucesso ou não na internet, fazer boas vendas ou não. E o que o Bruno, o meu amigo Bruno Piscinini e o meu amigo Rodrigo Polesso estão trazendo com a máquina automática de vendas é fundamental pra você saber fazer boas vendas. Eu conheço vários casos, eu conheço vários amigos, eu já apliquei várias estratégias e dá resultado, é uma coisa muito boa. Você pode ver aqui embaixo, tem um link pra Mave, pra você descobrir um pouco mais, mas uma das coisas que eu te digo, eu tenho uma ferramenta que eles fazem pra como você montar sua carta de vendas. Quantas vezes você provavelmente, ou se você tá começando, talvez ainda não tenha passado por esse problema, se você tá começando, você vai passar. O que eu escrevo no meu vídeo agora de vendas? Qual a parte, o que eu falo agora? Qual o momento certo de usar isso? Qual o momento certo de usar aquilo? E esse é um grande problema que muita gente passa, tá? E às vezes a gente tá, imagina se a gente tá colocando tal elemento, ou tal gatilho mental no lugar errado. E que se a gente tivesse usando uma sequência já testada e aprovada por muitas pessoas, como que a gente poderia estar vendendo muito mais? Como que a gente poderia encurtar o nosso caminho pro sucesso? Isso é muito importante, você saber o que falar, qual o momento. E isso é o que difere os homens dos meninos. Eu partizo pra você. E a Mave vem trazer isso de novidade pra você. Agora, é até uma coisa que é fundamental também, você vai ter uma carta de vendas do seu produto boa, uma carta de venda redonda, que tem alta conversão, mas você também vai precisar de tráfego e audiência pra levar a essa carta de vendas. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra falar pra você um dos pontos, eu tô te recomendando, o Macro Automático de Vendas é um produto excepcional e pra te ajudar, quando você for se inscrever no Macro Automático de Vendas, eu vou colocar alguns bônus pra quem quer se inscrever através do meu link de afiliado. Você pode clicar no botão logo aqui embaixo e vai estar o meu link de afiliado. Agora eu vou te explicar quais são os bônus. Agora você vai descobrir o porquê o porquê que essa parede preta está aqui atrás. Esses serão, eu vou escrever aqui os bônus que eu estou colocando pra quem se inscrever através do meu link de afiliado. O primeiro bônus que eu tenho pra você é o bônus do Segredos da Audiência para lançamentos. O que que é ele? Vou até abreviar aqui, SDA, Segredos da Audiência para lançamentos. Um dos meus alunos desse bônus ou que estudou o Segredos da Audiência apenas aplicando uma estratégia dele já teve resultados de mais de 192 mil reais de retorno de apenas uma estratégia que ele utilizou. Ele falou pra mim, Samuel, e por que que eu estou te falando isso? Aqui, eu já trabalhei mais de sete lançamentos na marca digital e eu já tive alguma experiência muito boa de lançamentos e eu coloquei nesse bônus aqui as melhores sacadas minhas a respeito de lançamento como o Trai Trafo, como sacadas dos meus vídeos, lançamentos, enfim, algo que pode te ajudar muito no seu negócio, tá? Outro, e isso aqui não é vendido por menos de 3 mil reais, ok? Outro bônus exclusivo que eu estou colocando apenas pra quem está se inscrevendo através da Amave, através do meu link de afiliado, é. Segundo bônus é os 10 passos pra se criar um blog de sucesso. Por que que eu estou te falando isso? Por que que eu estou te ensinando isso? Se você for criar, se você tem uma carta de venda, se você tem um produto, você vai precisar de pessoas entrando na sua carta de vendas, pessoas entrando no seu blog, você pode atrair muitas pessoas aqui pro seu blog e a partir disso aqui você vai redirecionar pra sua carta de vendas. E com uma carta de vendas redonda, com uma carta de vendas funcional, com alta conversão e com tráfego de qualidade, com audiência, você tem a faca e o queijo na mão. Imagina hoje se você cria uma carta de vendas e você consegue ter 100 visitas por dia. E se você conseguir aprender esses 10 passos que eu utilizei pra gerar mais de... pra passar mais de 30 e 35 milhões de visitantes únicos nos meus blogs. A mesma estratégia, os 10 passos que eu utilizei de sucesso que comprovado, enfim, pra gerar toda essa audiência, todo esse tráfego orgânico. E a partir disso, você gerar todo esse tráfego aqui, toda essa audiência, você redirecionar pra sua carta de vendas, você vai ter muita venda. Imagina que hoje você tem lá 100 visitas e você consegue multiplicar isso pra mil visitas por dia de qualidade. Você multiplica em 10 vezes a sua renda na internet também. Esse é um bônus fantástico que você vai aprender a trazer um blog de sucesso também depois pra redirecionar pra sua carta de vendas. O terceiro bônus que eu tô colocando aqui exclusivamente pra quem se inscrever na Amave através do meu link de afiliado. Eu tenho aqui alguma apresentação que eu fiz recentemente Segredos da Audiência ao Vivo e ele custou, tá? Até 2.500 reais o valor do ingresso pras pessoas passarem e verem as palestras, tá? E uma das palestras que eu mais gostei é uma palestra que é sobre estratégias matadoras no Google como estratégias matadoras pra você ter o sucesso de audiência no Google atrair mais visitas através do Google eu coloquei aqui também é mais de uma hora de conteúdo de estratégias inéditas estratégias que eu utilizo no meu negócio que eu utilizei que diferencia os meus sites dos sites dos concorrentes dos meus blogs dos meus concorrentes isso aqui é realmente é fenomenal então essa é uma das melhores palestras que na minha opinião eu acho a respeito disso que eu fiz nesse evento ao vivo e ela vai ser exclusivamente pra quem se inscrever tá? não tô dando isso em nenhum lugar não coloquei isso como bônus não é vendido a parte disso de forma alguma é uma apresentação de uma hora em que você pode aqui aprender comigo a respeito das estratégias mais matadoras possíveis pra você conseguir um sucesso de audiência de tráfego vindo do Google bom esses três bônus com esses três bônus você vai ter muita coisa na mão faque o queijo na mão como eu disse pra poder usar o da Amave pra aprender a criar uma carta de vendas matadora criar uma carta de vendas do seu infoproduto do seu negócio e aí você como que eu faço agora pra criar audiência no meu blog ou no site pra redirecionar pra essa carta de vendas ou pra atrair pessoas pra minha lista de e-mail através das estratégias pra depois redirecionar pra lá são estratégias comprovadas que a gente vê aí como que a gente alcançar sucesso já logo nos primeiros meses de blog já consegui alcançar com as estratégias 100 mil visitas 300 mil visitas um blog em 3 meses eu recebi mais de 600 mil visitas usando exatamente esse passo a passo que eu vou colocar pra você apenas você que se inscrever no Mave através do meu link de afiliado você pode se inscrever logo no botão aqui abaixo e faça bom proveito dessa ferramenta desse curso do treinamento também do evento ao vivo que terá da Mave enfim todas as coisas você pode ver no vídeo logo aqui abaixo um forte abraço te vejo lá tchau tchau tchau